Agora assim, dentro da sua mentoria, como é que você faz pra entregar um conteúdo de valor real e que gere transformação na vida dos seus clientes? Porque todo o conteúdo que você entrega ali nos seus stories já tem um valor muito grande. Então, como é que você faz pra equilibrar essa entrega de valor aí? Porque tem gente que acredita que, nossa, não sei se vou entregar tudo aqui, porque vai... Como é que eu vou precificar depois? Por que as pessoas vão querer me pagar se eu já tô entregando tudo? Como é que você enxerga isso? Existem dois pontos muito importantes. Primeiro, o conteúdo de mentoria, ele é um conteúdo organizado. Boa. Quando você pensa sobre o aspecto de construção de aula, de racional, quando você quer realmente ser professor, você tem que pensar como é que eu vou alinhar este ponto com este ponto pra pessoa gerar a conexão entre eles e aí ela entender o macro da coisa. Nos stories não é assim. Nos stories fica disponível 24 horas. No feed, some. Então, ela não consegue criar o que eu chamo... Desculpem a falta de técnica, mas ela não liga o lé com o cré. Ela não liga o lé com o cré, porque ela viu o cré, ela entendeu o cré, ela viu o lé, mas ela entendeu. E aqui, esse gap. Perfeito. Ele não faz a conexão. E é justamente esse o nosso trabalho. A gente conecta todos os pontos soltos. Legal. Pra pessoa ter a visão e entender a lógica da coisa. Entendida a lógica da coisa, ela consegue ter resultado. Como é que eu entrego, tá? Eu gosto dessa metodologia. Ela tem um eixo teórico, que são as aulas gravadas, o convencional, e ela tem um eixo prático. Porque, vamos combinar, leilão é uma coisa que é muito dinheiro, né? A gente tá falando de comprar um imóvel. Exatamente. A gente tá falando de comprar um imóvel, que o mais barato que o imóvel seja é 50, 100 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro. As pessoas, pra darem o primeiro passo, elas precisam ter muita segurança. Muita segurança. Então, só uma ala gravada não vai funcionar. Eu não faria isso. Do outro lado, eu não faria. O que eu faço? Eu faço 10 semanas, 10 imersões, ao vivo, tá? Com câmera e microfone abertos pra todo mundo. Google Meet. Que eu faço o eixo prático. Eu analiso e aprofundo todos os temas das aulas gravadas e sempre trago um caso prático. Analiso, passo a passo, pra criar a conexão entre o Lé com o Cré. Senão, a pessoa, ela nunca vai chegar na arrematação. Depois das mentorias, das 5 mentorias, a pessoa já nem quer olhar mais pra minha cara, porque ela só quer continuar arrematando. Porque ela entendeu essa construção. E é muito sobre entrega de produto isso, cara. Porque se você não pensa em como entregar pra dar o resultado verdadeiro pra pessoa, você não vai ter isso que eu disse. Sim. As pessoas não vão comprar de você de forma automática. Elas não vão querer te indicar pra amigos. Não vão querer te indicar. Então, quando você gera essa entrega, esse valor agregado de fato no produto, ainda que num ticket mais alto como o meu, que não é um high ticket, né? High ticket quando o pessoal cobra lá perto dos 5 dígitos. Mas também não é um produto barato. Ela vê muito valor agregado. E aí você entrega isso no final do dia. Vou te dar um exemplo. Na turma anterior a gente tinha 270 alunos, 270 pessoas. Foram 114 arrematações em 3 meses. 114 imóveis comprados. Ou seja, metade da turma praticamente arrematou imóveis. Aplicou o que você ensinou. Aplicou o que eu ensinei e botou dinheiro no bolso. Que é o mais importante. Dentro de 3 meses, né? Dentro de 3 meses. Fora o que vai vir nos outros 6 meses e assim por diante. E daqui pra frente é com ela. Eu até, enfim, tem até o Elite, que é o pessoal que é melhor, que é a galera que quer continuar comigo ali, que tá num nível, num patamar de arrematações muito alto e quer continuar ali comigo. Ela tem um próximo passo na esteira. Mas daqui pra frente é com ela. Cara, ela entendeu todo o racional. Ela vai continuar aplicando. Aí eu perco até um pouco do controle do resultado das coisas, né? Mas o que eu tenho de resultado, ó. A gente fez nessa turma anterior, que foi a turma 5. Foram 27 milhões de reais em arrematações. Meu Deus. E aí se você for pensar que em média vai dar um lucro líquido pras pessoas. E aqui vai ficar até meio estranho. Mas tem gente que vai ter lucro líquido de 50% em 12 meses e tem gente que vai ter até 130% de lucro líquido em 12 meses usando algumas estratégias de financiamento. Então, cara, como é que você me fala? De 270 pessoas, 114 fizeram arrematação. Como é que a próxima pessoa não vai chegar comprada no carrinho? Ela vai falar, cara, pelo amor de Deus. Entrega isso pra mim agora. É muito legal essa visão que você trouxe de conectar o Lé com o Cré. Porque, às vezes, as pessoas... É tão óbvio, né? Que você solta ali um conteúdo, mas não necessariamente você vai soltar organizado a ponto da pessoa não querer comprar de você. Até porque não tem como. Os stories é uma coisa muito rápida. É volátil. É volátil, exatamente. Fica ali 24 horas. Então, é uma coisa que você tem que pensar estrategicamente, óbvio, pra gerar um desejo na pessoa que tá vendo, pra que ela vá pro próximo passo e lá ela vai entender o que você falou. Lá nos stories faz sentido e tem mais organização ali com tudo que você vai pôr em prática. E o feed é um apoio. Sim. O feed é um apoio porque você dá esse conteúdo super massa nos stories. A pessoa adorou. E aí, ela vai no feed. E aí, quando ela começa... E aí, isso é muito engraçado. Porque você vai começando... E tem destaques também que são apoio, tá? E aí, isso é muito engraçado.